E agora eu volto. 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 Caralho. E agora eu volto. 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 E aí. Sai de perto. E aí. E agora eu volto. E aí. E agora eu volto. E agora eu volto. cai cai. cai. puta que merda. E aí. e aí. tem uma lista. e aí. e aí. e aí. vai. e aí. 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 o que foi. e aí. 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 como é santa da ódio. aí. e aí. e aí. Não, não É cara, tá foda Ele não quer cooperar comigo Eu tô sentindo que ele não quer Ele quer que eu me foda Esse filho da puta Pra que eu fui Pro outro lado Pra que Pra que que eu fui pro outro lado Eu sou um imbecil Não, não Deu merda Vai pra aí Eu sou um imbecil Pra que eu fui pra lá Não Caralho 42 minutos de live Viu fazendo merda Tomar no cú Ah, filha da puta Isso Vai A outra Pra pra dar Calma isso Não Pegando essa bola de corno Não Fala dog É aí Esse momento de felicidade que eu tô tendo com esse filho da puta Caralho Vai porra Isso Isso Não 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 Pra que eu fiz isso, cara Não, eu sou um imbecil, velho Não, não tem explicação Eu sou um imbecil, velho Olha o que eu fiz, velho Vai Isso Não cai Vai Pra próxima Aê Pula Esta porra Desta bola Porra Isso Assim Não Meu Deus Será que finalmente eu passei desta merda Tem um checkpoint ali Tem que ter Tem Tem que ter, velho Não Ai Meu Deus do céu Ai É só descer É só descer Na tranquilidade Na tranquilidade Ai Suave Suave Feito mãozinha Chega Feito mãozinha no peitinho Assim, amigo Você pega no peitinho da garota Delicadamente Bem no biquinho Você passa a linguinha Assim Devagar Aê Com calma Nada de pé Pra porra Caralho Quem vai com pressa Não come o cu, velho Puta Que for Eu vou Não Isso Com calma Devagar Isso Suavidade Suavidade Dá um toquinho pra trás Isso Média distância Média distância Aê Caralho Eu tenho um problema com distância Um problema grave Tem algo errado Não sei o que é Cara Eu não tô conseguindo Me ligar na distância Sabe Quando eu vou pular Ó Ó Pessoal Eu vou tentar pular Vai Consegue Não Puta que Nenhum pariu Olha a merda Não Já tá começando a virar Palhaçada Né Cara Vai Desce Desce Com cuidado Com cuidado Vai Assim Delicadamente Pula Vai Tenta Tenta se ligar Na distância Miserável Filha da puta Caralho Que porra 28 mortes Já Cara Vai se fuder Véio Isso que eu tô jogando Na brincadeira Não tô Querendo jogar A sério Imagina se eu tivesse Tentando jogar A sério Eu sou um imbecil Caralho Morri Véio Não Pode zoar Esse idiota Aqui Cara Pode zoar Esse imbecil Tô nem aí Pode zoar Eu tô errado Eu tô sendo um idiota Um imbecil Morri Caralho Eu morri pra quê? Eu morri pra quê? Eu morri pra caixa Pra plataforma Não 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 31 mortes Cara Tem algo Tem algo errado Tem algo errado Tem algo errado É impossível Eu não consigo Eu não consigo Me ligar Na distância Eu não consigo Medir a distância Eu sou um imbecil Véio Vai idiota Pula Morri de Pra plataforma Caralho É Morri pro Xbox Pra caixa Puta Que pariu Ai Era bom colocar o áudio chupa Chupa o meu pinto Então Seu Vagabundo Pula Na hora certa Ibecil Aí é só descer Isso Vai Pula Não Ai Meu Deus Não 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 Eu tô pegando Um profundo ódio De mim mesmo Na moral Se eu pudesse Sair do meu corpo E dar um soco Na minha cara Eu dava Ai Filha da puta Isso Pula Pula Dá um pulo mais alto Aí Caralho De novo Caralho Eu incorporei A Lorena Vai tomar no cu Véio Vai Vê se não erra Dessa vez Isso Não Ai Meu Deus Vai Porra Tô cansado De ver Essa mesma Coisa Sai Daí Eu vou passar Dessa merda Hoje Vai tomar no cu É tudo Culpa Do Saulo Filho Ai Isso Isso Porra Isso Caralho Pula na caixa É tão simples Porra É Incorporar O vassouro Caralho Ó Vassoura Mano Mano Cu Porra É melhor você receber o boquete do baraca do que jogar essa porra Tá dando ódio já Lá em filha da puta Não Ah Ah Puta Não Caralho É pular Vai ali Cai e toma no cu Pular Cai e toma no cu Porra É a mesma coisa Caralho Porra É vira SMzinho Caralho Porra De novo Ai Filha da puta É tão simples Ai Caralho Eu já joguei videogame já Pode perguntar Você já jogou videogame? Porque parece que eu nunca joguei né Que merda Vai Vai Pula Aê É simples Cai na plata Meu Deus Meu Deus Ai Meu Deus Ai Ai Tá pior do que ensinar Virjão a fuder Puta que pariu Vai logo Caralho É simples Porra Pega impulso Isso Isso Passa para outra Plataforma Aê Meu Deus Meu Deus Eu tenho que limpar o rabo Eu caguei agora Eu tô todo cagado Tô cagado Cara Tô cagado Aqui Finalmente Passei Aí vai vir Uma coisa pior Pra me fuder Se liga Vai vir uma coisa pior Pra me fuder Quer ver? Vai vir uma coisa pior Pra me fuder Tipo assim Você não arruma ninguém Quando você arruma Uma gorda cebosa Aquelas que tem Sovaqueira Fedor debaixo do sovaco A buceta fede mais Do que um lixão Pronto Mas vir uma gorda Cebosenta Querendo fuder Com você É o que vai acontecer Agora Vê só Todas as puta Do puteiro Já estão ocupadas Aí só restou Aquela puta Mais feia E fedorenta Pra você comer É agora É o que vai acontecer Comigo agora Eu vou tomar no cu Aí Até agora Tá muito fácil É Eu não disse Vai tomar no cu Fala Bruno Caralho De novo Morri por retardado Bonito Cai de cu Eu caí com o cu Em cima da energia Beleza Tomei um choque no cu Ela vê de novo Aquele imbecil Na serra elétrica Sei lá o caralho Vou pegar essa merda não Pula Tem que dar Tem que dar Vai ter uma bomba Vai subir aí Que porra é essa Pula Foguinha da paixão É mesmo Toma porra Corno Peraí vamos voltar Peraí Tem caixa aqui Tá bonito pra caramba O jogo Tombo raiz de 2013 Vou dar uma procurada Esse jogo aí Esse negócio de bola balançando Isso me traz traumas De jogos que eu Não Puta merda Filho da puta Não Eu encostei no que A filha da Uma puta Caralho Quem é que tá tomando banho aí Eu tô ouvindo um barulho de água caindo Que merda é essa Alguém tomando banho Mijando nessa porra Não joga esse caralho Isso Isso Mata esse filha da puta Que matou o outro Ainda bem Economizou trabalho pra mim Caralho Que barulho chato Vai Espera as bolotas Isso Pra que Não Pra que eu fui pular Naquela hora Caralho Por que Não bateu no outro Eu não entendi Essa Ah Por que eu não Batei assim Frente Vamos lá Não Aqui Aqui Que é complicado Vem galera Eu vou parando a live por aqui Porque Eu tenho que jantar Então muito obrigado A presença do Bruno Bruno eu peguei a sua sugestão aqui Viu Tombo raízes 2013 Peguei sua sugestão aqui Muito obrigado aí a presença do Exterminador Do Sujo do Saulo Do Bruno que Seguiu a família aí Bruno se acostuma que a zoeira é sempre assim Sempre zoeira pesada E as vezes participa o Replicante O Pozone O Guará A galera de outros canais A Jéssica participa das minhas caos E hoje eu to sozinho aqui Mas Ta se acostumando que aqui o canal é de zoeira A gente ta aqui pra se divertir Não to aqui pra Ser o fodão Nem o bonzão não A gente ta aqui pra se divertir Tá ligado E a sua sugestão foi anotada Vou procurar o game Tem ele na Steam Cê sabe dizer Se você tiver por aí ainda Se tiver ele na Steam Eu pego na Steam Se não tiver vai no 0800 mesmo Então galera Muito obrigado a presença de vocês aí Valeu Falou Oi